Ah Cê quer ajuda aí, senhor? Ah, mano, cheiro Ah, foda-se Então, ó, mudamos os planos É uma Wii, meu Peraí, eu vou matar uma... 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 que bonita agora, velho, foda-se Nossa, cê tá andando no abertão Pra acertar a bomba Só assim, ó Porra Mentira Cara, o cocô caiu do lado, maluco Bomba H, mano, caralho Avião, senta no... O cocô caiu do lado, mano É, já era Já era nada, essa foi... Tem dois aviões inimigos Vou tentar vendiar...